Olá, famílias, tudo bom? Eu quero explicar para vocês o uso que a gente está fazendo dos materiais manipulativos, tá? Vamos lembrar que isso aqui não é material didático, mas ele é manipulativo, onde a criança pode mesmo manusear. Eu pedi cores diferentes porque, veja bem, quando a gente trabalha com um número, né? Quando a gente faz esse registro, ela precisa compreender o que aquele número significa para ela. Por uma questão de costume, isto aqui para a criança, automaticamente ela bate o olho e ela já sabe a quantidade que tem aqui, né? Porque a arrumação para ela já está ok. Mas quando eu faço algo que sai dessa sequência, desse costume que essa criança tem, aliás, aqui eu já estou montando uma sequência, o que que acontece? Eu dificulto um pouco o raciocínio dela. Ela precisa ter um outro tipo de raciocínio para compreender esta quantidade. Então, por isso, a gente utiliza os palitos coloridos, para que ela tenha esse senso numérico muito bem apurado. Quando ela faz esse movimento aqui, é muito importante para a criança. Ela já vai tendo a noção de agrupamento. Por isso que depois ela vai jogar o joguinho do Nunca 10, amarra com o elástico quando tem 10 e troca por outra cor. E assim vai indo. É para ela ter essa ideia que eu já estou aqui no primeiro ano. Eu já inicio a matemática com a multiplicação muito antes do que muita gente pensa, né? Eu não, o professor. Quando a gente está trabalhando agora pular casinha de dois em dois, ele pula as casinhas de dois em dois. Ele pode fazer assim. Ele pode fazer assim. Ele pode sair dessa sequência também. Ele está indo de dois em dois. Eu dou a ele, além do prazer de estudar, porque criança ama manusear os materiais. Eu dou a ele também a oportunidade dele ter, além do raciocínio diferente do que só um, ele também vai ter aí uma informação mais concreta. Então, primeiro, em qualquer atividade, primeiro o concreto, depois eu vou para a apostila ou para o caderno. Vou repetir primeiro o concreto. Não existe material didático, material de manuseio perfeito. Mas o que tem que ser perfeito aí, gente? A mediação do professor. Isto é o que vai dar a base para ele lá na frente ter a multiplicação, para que ele tenha aí tudo perfeito e consiga seguir a sua vidinha na matemática tranquilamente. Aqui também eu posso pedir para que ele risque, né? E aí eu vou perguntar para ele aí. E aí eu vou perguntar para ele, né? Ele fez os grupinhos lá. Vamos fazer aqui até. Eu vou perguntar para essa criança, né? Quantos grupinhos você fez, tia? Eu fiz três grupinhos. Quantos tinham dentro de cada grupinho? Dois, tia Dani. E quanto tinha no total? Seis. Olha a multiplicação aqui. Eu estou dando para ele a adição em parcelas iguais primeiro. Depois eu vou ter que dar, e tenho mesmo, a ideia de proporcionalidade. Esta pessoa, aí eu faço um bonequinho. Ela usou duas camisetas. Primeiro o concreto. Então eu faço as camisetinhas de papel. Então, quantas camisetas essa pessoa vai precisar? De duas camisetas. Eu tenho aqui duas pessoas. Cada pessoa dessa usou duas camisetas. Então, quantas camisetas a gente vai precisar no total? A gente vai precisar no total de quatro camisetas. E trabalho também a parte de combinações aqui, tá? A parte do pensamento retangular, que ele vai usar lá na frente, com linhas e colunas, ok? É quando eu represento isso aqui. Veja. Eu tenho dois, eu pinto dois. Deixa eu só aumentar para cá, tá, gente? Eu tenho mais dois, eu pinto mais dois. E eu tenho mais dois, pinto mais dois. Onde que eu vou ver isso? Aqui também, gente. Quando o professor pede para que ele represente em linhas e colunas. Isso aqui ele vai ver, se eu não estou enganada, no segundo e terceiro ano. Olha só. Três vezes o número dois. Então ele tem que representar aqui três vezes o número dois. Um pensamento retangular que já está sendo visto aqui. De uma forma, não assim, mas preparando para que o professor dê continuidade ao trabalho que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Por isso a importância de tanto material diferente. Vocês vão ver ainda botão. Vocês já viram. A gente trabalha com feijão. E vamos trabalhar ainda com dominó. Nós vamos utilizar tudo que é material de manuseio. Porque, como eu disse, nenhum é perfeito. Mas a minha manutenção precisa ser. Tchau.